Sem carinho e sem amor Por favor, se não, meu bem, eu vou chorar Volte meu bem, volte meu bem Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu, foi tão pouco que acabou Como eu preciso, menina, ganhar teu amor Eu quero de qualquer maneira sentir teu sabor Venha depressa, brotinho, pra perto de mim Não seja meu vental malvada e não faz assim Comigo não Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Dói, dói, dói Dói, dói, dói O meu coração dói por você Dói, dói, dói Dói, dói, dói Sara, por que a vida sem você não dá Sara, ô Sara Nada me fará eu te deixar Sara, ô Sara Por que a vida sem você não dá Por que você me chama de ladrão? Só por que roubei seu coração Você precisa concordar comigo Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender? 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 Ai, pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Me deu uma sobra